Mãos tratos jamais Deixa o galo acordar as manhãs Passarinhos enfeitam o céu Abelhas adoçam a vida como o mel Num reino de paz e felicidade A arca vai levar a esperança A mais linda floresta E meu coração de criança Chama Obrigado meu Deus Está chegando o aberto da unada do selva O paraíso é só felicidade Vem comigo, vem comigo Cada noite Eleve o amor por onde passar É o paraíso, é o seu lugar No conto encantado do meu Tuyuti Seja livre pra fazer sorrir Que eu levo o amor por onde passar Meu paraíso é o seu lugar No conto encantado do meu Tuyuti Seja livre pra fazer sorrir Vamos embarcar nessa aventura Vendo criança novamente a sonhar Sob a proteção da arca Doé retorna para os animais salvar Meu picadeiro não tem jaune nem gaiola Nele esperança pra acabar com a extinção Sofrer os bichos Sofrer os bichos é vestir a fantasia A doce imaginação Rei da selva despertou Animando a bicharada Pra cair nessa gandaia Vem quem quiser Se correr o bicho foge Tá liberado Hoje até foi bravo Vai gritar olé Rei da selva despertou Animando a bicharada Pra cair nessa gandaia Vem quem quiser Se correr o bicho foge Tá liberado Hoje até foi bravo Vai gritar olé É preciso entender Não estamos sóis Pra amar proteger Os maços erróis Apagar do mundo Esse mal que acaba Com as águas azuis E o verde das matas Maus tratos jamais Deixa o galo acordar as mãos Maçalinhos enfeitam o céu Abelhas adoçam A vida como mel No venho de paz E felicidade A arca vai levar a esperança A magia da floresta A magia da comunidade E o coração de criança Que eu levo amor Por onde passar Meu paraíso É o seu lugar No ponto encantado Do meu nute Seja livre Pra fazer sorrir Que eu levo amor Por onde passar Meu paraíso É o seu lugar No ponto encantado Do meu nute Seja livre Pra fazer sorrir Que eu levo amor Vamos embarcar nessa aventura Feito criança Feito criança Novamente é sonhar Amor puni Sob a proteção da arca Noé retorna Para os animais Salvar Meu brincadeiro Não tem calme Nem da rola Tem esperança Pra acabar Tua extensão Soltar os bichos É vestir a fantasia A dor se imagina Rei da selva Rei da selva Despertou Animando a bicharada Pra cair nessa grandalha Tem quem quiser Se correr o bicho foge Tá liberado Pois até foi barato Vai gritar Oé retorna Rei da selva Despertou Animando a bicharada Pra cair nessa grandalha Tem quem quiser Se correr o bicho foge Tá liberado Pois até foi barato Vai gritar Oé É preciso entender Não estamos sós A mais proteger Os nossos heróis Apagando o mundo Esse mal que acaba Nas águas azuis E o vento das matas Nós cabe jamais Deixa o galo acordar As manhãs Passarinhos enfeitam o céu A beleza doação A vida como o meu No meio de paz E felicidade A arca vai levar A esperança A mais viva A floresta Em meu coração De criança Que eu levo Amor Por onde passar Meu paraíso É o seu lugar Do povo encantado Do mesmo sim Seja livre Pra você sorrir Que eu levo Amor Por onde passar Meu paraíso É o seu lugar Do povo encantado Do meu douti Seja livre Pra fazer sorrir Que eu levo Amor Por onde passar Meu paraíso É o seu lugar Do povo encantado Do meu douti Seja livre Pra fazer sorrir Já vai Aí sim Meus pretinhos Tratando Temos ... ... Obrigado.